Oi lindezas, hoje eu estou aqui nesse cenário diferente na cozinha da minha casa porque vocês pediram lá no meu Instagram pra mim trazer receitas aqui pro canal e então eu tô aqui, já falei pra vocês que eu não sou assim, lá grandes coisas na cozinha mas eu vou trazer pra vocês coisas fáceis e que eu amo, entendeu? E que eu sei fazer ou também quando eu não souber fazer, eu trago quem faça, igual a minha mãe, que minha mãe sabe cozinhar então hoje eu vou fazer pizza de pão com vocês eu acredito que muita gente não conheça isso porque eu não conhecia eu conhecia através do Lutzon, quer dizer, na verdade através da minha sogra foi na casa deles, eles fizeram lá pra gente comer, eu comi, eu amei e é muito fácil, é simples e fica gostoso, quem é louca por pizza igual eu vai amar Ai que esse povo ridículo, eles estão sentados, eu tive que abaixar pra eles aparecerem Mamãe Lutzon Cansado de aparecer nesse canal já Ai, ai, a gente vai fazer junto a receita, porque na verdade é sempre nós três, né mãe? A gente faz as coisas juntos Boa noite, lindezas, o Leila nem deixou eu falar Ai gente, não sou fã, que mentida Quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, sempre vem nós três e a gente faz Na maioria das vezes a mamãe faz sozinha, né mãe? É, a gente come A gente só come, mas quando é coisa assim, a gente pega e faz junto Quando a gente não tem nada pra comer, não tem janta, a gente vem pra cozinha pra inventar essas coisas assim pra comer É, sim, aí também assim, às vezes eu obrigo eles virem pra cozinha, né? Porque é uma preguiça, que misericórdia Pra ajudar Gente, quando a gente casar, a gente vai viver de pedido de pão Não, a gente chama ela pra ir pra viziar pra gente Eu tô doida aqui nesse caso, a gente vem visitar a casa deles Ai, ai, mas então a gente vai lá conversar, né? Porque aqui a gente tá pra comer, vamos comer, preparar, estamos com fome E a gente tá aqui pra preparar a pizza de pão Vamos lá, mostrar os ingredientes, opa Vamos lá mostrar os ingredientes agora Então, gente, aqui o ingrediente principal, né? Que no caso a pizza é de pão, não tem massa comum A gente usou cinco pães e então dá dez unidades, ó A gente parte ele no meio e usa as duas bandinhas do pão E geralmente a gente usa pão dormido, pão velho Porque não vai interferir e até vai deixar ele já mais crocante Porque já vai tá mais durinho Então vai precisar ficar pouquinho no forno pra ele ficar bem crocantezinho Então é isso, pão E vocês usam a quantidade que vocês quiserem, tá? Eu não vou estipular a quantidade até dos outros ingredientes Porque você vai colocar a quantidade que você desejar O pão é o primeiro, o essencial A gente vai usar o molho de tomate Que pizza, né gente, tem que ter Ninguém viu a marca Molho de tomate Presunto Queijo Milho Cebola tem que ter, né gente E orégano Indispensável Pra ficar com gosto de pizza Tem que ter orégano Indispensável, mas quando a gente fez a primeira vez Ela falou que ela não comia orégano A gente fez as pizzas separadas pra ela Porque ela não comia orégano Acabou as pizzas dela que ela fez Comia de orégano Comia de orégano e amou Gente, orégano ficou meio gostoso Mas eu tinha receio Falando que se for volta aqui Falta os ovos Que estão aqui, ovo cozido E vocês podem colocar Tudo que vocês quiserem Vocês podem fazer de Frango com requeijão Que muita gente ama É tipo Do que você tiver em casa pra rechear Você faz, entendeu? É o que você tiver Tem vezes que quando tem em casa E a gente tá afim A gente coloca também bacon Linguiça O que tiver Vocês podem colocar Pizza de vocês Palmito Tudo, entendeu? Vocês podem acrescentar É, gente É tudo, entendeu? Tudo que vocês quiserem Vocês podem colocar Então a gente vai começar A montagem agora Começando A gente vai começar pelo molho de tomate Normalmente quando se faz pizza Começa pelo molho de tomate Aí eu vou colocar aqui A gente passa Bastante Em todos os pães Aí também vai a quantidade Que você achar necessário Prontinho, gente Todos os pães Com o molho de tomate E agora O próximo passo Que a gente faz É colocar o presunto Aí a gente Vou pegar com a mão Porque minha mão está limpa Tá bom? Aí a gente vai colocando Aqui em todos os pães Se quiser colocar um Dois Vocês colocam aí A quantidade Que achar que fica melhor A gente só rola com uma fatia mesmo Todos com o presunto Agora a gente vai colocar o queijo Mussarela, no caso, né? E a gente ralou Mas também se o seu tiver em fatia Não tem problema Você pode colocar em fatia Mas é porque o que a gente tinha aqui em casa Era em pedaço Então o Lutson Ralou O negócio Ralou o queijo Mussarela E, gente Eu estou fazendo aqui Montando sozinha Mas todo mundo já fez Um pouco já Aqui os ovos também já estão aqui A gente já cozinhou Mamãe descascou E picou agora E o forno já está Pré-assando Pré-assando? Pré-aquecendo Ali Cinco minutinhos antes de ir para o forno Como a gente já está quase acabando aqui Porque é bem fácil a montagem A gente coloca só para dar uma aquecidinha E logo já vamos colocar no forno E o ovo a gente não coloca para assar Porque ele dá uma murchada Então a gente prefere depois que estiver tudo prontinho A gente coloca o ovo por cima Vou colocar o milho agora E Lutson não gosta de milho Então o dele não terá E para falar bem a verdade Eu amo milho Só que eu prefiro comer assim O milho na espiga Nas coisas eu não ligo muito não Eu estou jogando mais milho fora do que no Do que dentro do pão Pronto Agora vamos fazer a cebola Ai gente eu não consigo Tenho que pegar com a mão esses trens Vou colocar aqui a cebola A gente ama aqui em casa Então a gente coloca E também se tiver algum temperinho Que você gosta de colocar Sei lá Você vai fazendo a sua receita Aí Aqui é só a base né E por último agora vai O orégano Aqui em casa Que eu só gosto de orégano Então a gente põe Acho que eu estou colocando demais Mas a gente coloca Uma boa quantidade É isso gente Agora a gente vai pôr no forno Tá Deixa eu ver aqui Conquistar Calma Uai você não ligou o forno Não Vocês falaram que não vai deixar Que eu só cinco minutinhos Uai mas era cinco minutos O momento que você falou que ia ligar Nesse momento a gente está vendo O drama familiar De uma mãe e de uma filha Gente não teve forno Pré-aquecido Vou deixar aqui um pouquinho Já pra dizer E a gente já coloca no forno Vou colocar no forno agora Deixei pré-aquecer Os cinco minutinhos Aí É O dia tá quente Vou colocar aqui E vou deixar É basicamente Até porque eu já derreter Então não fica muito tempo não Eu vou cronometrar A partir de agora Pra saber quantos minutos A gente vai deixar E quando a gente tirar Eu falo pra vocês Quantos minutos que ficou aqui No forno tá 280 graus A gente coloca no máximo mesmo É isso aí A gente coloca no máximo Já falo pra vocês Em quantos minutos vai ficar no forno Dez minutinhos Certinhos Tá Tô tirando É realmente É só a gente Para Deixa eu ver Então É só Nossa Corriu com a luz É só pro queijo derreter mesmo Vou tirar aqui do forno agora Tô achando que foi até demais Os dez minutos Acho que poderia ter ficado Uns três minutinhos a menos E esse é o resultado Gente Da nossa pizza De pão É Eu amo Gente Fica uma delícia É Só vou esperar agora Lúcio teve que dar uma saídinha Pra buscar meu irmão E a gente já Olha Tá até estralando Tão quente que tá Meu Deus Então A gente já vai comer Então é isso Lindezas Essa foi a receita de hoje É muito prática Porque na verdade Você Só tem que colocar as coisas Os ingredientes São prontos É só você montar Sua pizza de pão Eu amo Porque eu amo pizza E o pior da pizza É a massa Quando a gente vai fazer em casa Então esse eu não preciso de massa A massa é o pão Então eu amei E como eu já disse Vocês podem modificar Colocar do jeito que vocês preferirem Com o recheio que vocês preferirem E se você fazer Se você tentar fazer isso em casa Fazer essa receitinha Me conta Me fala o que você achou Me conta então Se você também gostou desse vídeo Se você quer mais receitas Eu já tenho outras ideias Na minha cabeça Se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Cozinhando aqui Eu trago pra vocês Então Deixa o seu gostei Se você gostou do vídeo Pra eu saber Se realmente vocês curtiram Esse estilo aqui no canal Esse tema Comenta aí embaixo Se você gostou Porque se vocês comentarem Eu vou trazer mais vídeos Cozinhando aqui Tá? Preparando comidinhas Espero muito que vocês tenham gostado E vai lá pro meu Instagram Que vocês me dão Muitas sugestões por lá A gente consegue interagir mais lá Enfim é isso Eu acho que é isso Até o próximo vídeo Beijão Tchau, tchau.